Olá, hoje no Gestão Informa vamos conversar um pouco mais sobre o planejamento estratégico institucional e que nesse momento está passando por uma avaliação de meio termo, isto é, uma avaliação desse período que passamos, os últimos cinco anos, com vistas a definir ações para os próximos cinco anos. E para isso nós convidamos a nossa assessora de planejamento e avaliação institucionais, a Palova. Olá, Palova, uma satisfação tê-la aqui conosco no Gestão Informa para conversarmos a respeito do momento atual do planejamento estratégico institucional. Oi, professora, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a gente está trabalhando com um grande projeto que é como esse, que é o planejamento estratégico institucional meio termo. Nessa perspectiva de ser uma ação que envolve toda a nossa comunidade, eu queria que você pudesse falar um pouco para nós qual é a perspectiva de envolvimento das pessoas nesse processo. Então, no primeiro momento, nós envolvemos a equipe de gestão da reitoria, vice-reitores, assessoria jurídica, para nós estarmos fazendo todo um levantamento e apresentando as atividades que vem sendo feitas já no planejamento estratégico institucional nesses últimos cinco anos. E, agora, nós estamos entrando numa nova etapa, que a gente chama de etapa 2, em que estarão entrando os responsáveis pelos projetos, pelos objetivos, projetos de cada objetivo dentro do PEI e, também, com isso, toda a comunidade interna e externa, não só os professores como os funcionários, mas também os estudantes e a comunidade que são os representantes da nossa instituição em função do nosso DNA. Após essa primeira etapa de construção de cenários, nós estamos entrando, então, numa segunda etapa, que consiste na revisão estratégica. Quais são os objetivos, as ações e os grupos envolvidos nesse segundo momento dessa revisão do planejamento estratégico? Que é uma imersão, professor, na missão, na visão do planejamento estratégico. E, a partir disso, a gente vai envolver todas as equipes, também, que envolvem o grupo de trabalho de São Bento do Sul, de São Francisco do Sul, das áreas, das grandes áreas que a gente tem aqui na instituição, e também dos gestores, dos líderes que nós temos aqui na instituição, que são os responsáveis pelas atividades da Universidade. E esse envolvimento na fase 2, digamos assim, dessa nossa revisão estratégica, ele vai envolver, também, representações dos alunos, da comunidade externa? Como é que está se pensando nisso? Nós, isso mesmo, a gente vai estar envolvendo, além de ter todos os líderes, os responsáveis internos, nós também vamos estar convidando as centrais, as lideranças acadêmicas, para estarem participando desse planejamento, e também associações de classe e empresários da região para estarem participando nessas discussões e elaboração, em vista de que, como nós já vimos os cenários, para estarem participando também e atuando e se envolvendo e se comprometendo com as ações para os próximos cinco anos. O atual modelo que nós temos adotado no planejamento prevê que, para cada objetivo estratégico, nós temos projetos estratégicos. Alguns deles, talvez até já tendo sido encerrados, e outros ainda em andamento. Como é que deve-se trabalhar nesse processo de revisão estratégica em relação a estes projetos, especificamente? Bom, nesse primeiro momento, nós estaremos chamando os responsáveis por cada projeto, que são os gerentes na grande maioria. E, a partir disso, vamos rever, porque tem muitos desses projetos que, como já mencionado anteriormente nos outros programas, já foram encerrados. e, com isso, nós estamos fazendo essa avaliação junto com esses responsáveis, criando as novas ações, reanalisando as ações previstas há cinco anos atrás e, com isso, eles vão estar fazendo também novas propostas, novos projetos, vão propor novas ações dentro de um cronograma que a gente vai estar elaborando ainda este ano. E, além desses responsáveis, nós vamos ter a equipe que vai estar trabalhando com esses responsáveis e também os grupos de trabalho que eu já mencionei anteriormente. vão estar envolvidos para isso. Na nossa metodologia, todas essas ações vão culminar com o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional de 2022 até 2026. em relação a isso, essa etapa referente ao PDI, como se está planejando realizar isto e qual é o resultado que nós teremos? Então, o PDI é composto por vários capítulos. Então, a gente envolve várias pessoas dentro da elaboração desse documento. Então, a partir disso, nós já mapeamos os responsáveis por cada etapa e, paralelamente às ações do planejamento estratégico que vão ocorrer a partir de abril, nós vamos estar elaborando uma minuta para que essa minuta seja encaminhada, então, ao Conselho Universitário, que esse aprovado, e assim a gente espera, a gente possa dar o devido encaminhamento ao PDI. Esse documento, então, ele é aprovado pelo Conselho, vai ser encaminhado ao Ministério da Educação, como prevê a nossa legislação vigente. E eu queria, até para a gente finalizar, chamar a atenção de um aspecto. Nesse PDI, normalmente, há o que se chama na legislação de plano de expansão, com a relação do que se pretende criar nos próximos cinco anos. Essa discussão vai estar sendo realizada também no segundo semestre, com o envolvimento de quem? Ela começa no final do primeiro semestre, início do segundo, com o envolvimento de toda a academia. Então, para a gente pensar nos próximos anos, em termos de expansão da universidade, não só com os novos projetos, novos cursos, mas também em novos locais de atuação, por exemplo, com o ensino à distância. Então, a partir disso, e com esses novos cursos, nós vamos estar envolvendo os grupos de trabalho. Então, vem as grandes áreas, São Bento do Sul, São Francisco, e também a comunidade externa e interna, como os acadêmicos também vão estar envolvidos e os professores e funcionários. Obrigado, Palova, pela tua participação aqui nesse programa do Gestão e Forma. É importante que nós possamos estar dialogando aqui e divulgando junto à comunidade essas próximas fases da elaboração do novo PDI e que isso está sendo realizado dentro da perspectiva da revisão do planejamento estratégico. Então, muito obrigado pela tua participação aqui e conte conosco aí nesses próximos trabalhos relativos ao planejamento estratégico. A gente pretende contar com toda a comunidade, professor, porque nós temos muito trabalho pela frente. Muito obrigada. Obrigado, Palova. E hoje, no Gestão e Forma, entrevistamos a assessora de planejamento e inovação, a senhora Palova, e tivemos a oportunidade de conversar a respeito da revisão do planejamento estratégico que estará sendo realizada durante este ano com a participação de toda a comunidade acadêmica e com representantes da comunidade externa. Muito obrigado pela sua participação e contamos com você no próximo episódio do Gestão e Forma. Tchau.